Então, isso aqui é um vlog, tô de volta ao Maracanã. Eu vou explicar a vocês aqui, primeiramente, que bem-vindos, estamos de volta, torcida. Eu não vou pra arquibancada. Eu ainda tô em casa, são meio-dia e meia ainda, o jogo é só 9 e meia, Fluminense e Fortaleza. Tô em casa, mas por que você falou que eu não vou pra arquibancada? Porque eu vou como imprensa. Mas eu vou comprar o ingresso e vou tentar lá dentro trocar pra arquibancada e voltar pra bancada de imprensa, etc. Vou lá pra Laranjeira fazer o teste, você vai acompanhar toda essa rotina aí, vamos te ver, beleza? Saindo de casa, faltam 8 horas pro jogo ainda, são 1h40, faltam um pouco menos de 8 horas. E eu tô indo pra Laranjeiras agora, eu vou pra lá fazer o teste, porque a imprensa também agora tem que ter teste. Vou até trocar o ingresso, vou pegar a praça deles, vocês vão ver aí. E vamos ver se vai dar horário, né? Porque assim, eu espero, ontem a galera reclamou muito, vamos ver se hoje o problema vai ficar um pouco melhor. A câmera vai dar aquela balançada aqui na rua, é isso, já voltou em Laranjeiras, hein? Ah, o Insight não tá pagando nada, né? Mas isso daqui, já tô em Laranjeiras, não tem quase ninguém na fila. São... que horas? Deixa eu ver lá. São 2h59. Aí, vou fazer o teste aqui agora. E aí esperar, esperar a arquibancada. Saindo o resultado, eu troco pelo ingresso e aí vou pro Maracanã e aí decido minha vida. É isso. Acabei o teste, já fiz. Tô esperando agora o resultado. Enfim, a imagem é muito bonita, esperar pra acertar, né? Que negócio horrível, hein? Aquele cotonete aí. É bom, né? No sentido de que teste, ok? Já acharam que tava meu amigo. Abriu minhas vias nasais. Enfim, daqui a pouco tô pegando o teste aqui e partindo pro Maracanã. É isso. Eu vim participar de um documentário aqui, na verdade, que tá sendo gravado. Acho que são alunos de jornalismo, alguma coisa assim. Aí era aqui na sala de troféus, quando tava esperando, né? E aí essa área aqui eu não lembrava direito, cara. Eu vou fazer um tour pela sala de troféus daqui a pouco. Eu vou fazer alguns tours, na verdade. Vou fazer hoje não, mas vou fazer já já. Essa aqui é da Papa Rio, né? Flâmula dos Originais. Fluminense. Enfim. Vou listar todos os things, não, né? É isso aí, eu vou guardar pra gente fazer um vlog aqui maneiro. Um vlog não, um tour. Aqui em Laranjeiras, vou chamar alguém pra poder vir explicando e tal. E fazer um tour digital. Laranjeiras, pra quem nunca teve a oportunidade de vir aqui. Espero o próximo vídeo estar com teste na mão. Com o ingresso na mão, né? Vamos ver. Cara, não tô com o meu ingresso ainda. Mas eu pelo menos tô com o exame. Então se, no caso, se der merda, eu posso entrar já no estádio como jornalista, né? Mas eu tô tendo que andar, ó. Tô do lado de fora já. Até ali embaixo, ali, pra poder imprimir. Em 2021, eu vou ter que imprimir alguns papéis. É inacreditável. Imprimir pra poder entrar no estádio. É, o protocolo é da prefeitura, não sei o que, mas poderia ter facilitado, né? Enfim, tentar pegar esse ingresso aí. São 5h20. Essa é uma filhinha aceitável. Se eu fosse direto... Dá pra ir direto pro Maracanã tranquilo, né? Se eu fosse só pro jogo, tava tranquilo. Tô meio apressadinho porque eu vou trabalhar, né? O ideal era 7h30 e já tá começando a live. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra eu sair daqui. São 5h52. Faltam uns 15h aqui na minha frente. O distanciamento já foi pra casa do cacete, né? Tô tentando manter. Por isso que eu tô aqui do lado. Mas, aparentemente, fui ultrapassado nos boxes, ó. Eu tô na frente aqui, ó. Mas, beleza. É isso. Eu vou trocar o ingresso. Eu vou ficar aqui até 6h15, na verdade. Rolou 6h15 e eu vou pro Maracanã. Porque eu não preciso mais do ingresso, né? Porque tá do acredenciamento. Mas eu queria fazer a experiência do torcedor. Sou o próximo. Quer dizer, já fui atendido, na verdade. Enfim. São 6h20. Obrigado. Finalmente, ingresso. Além do ingresso, pulseira, que não tem como tirar. E a fila são exatamente 6h18. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou filmar a fila toda e passo acelerado. Vocês vão ver o tamanho que essa fila tá. 6h18. Faltam 3 horas pro jogo. Meu amigo, a fila tá indo até lá embaixo. Ó. Eu vou passar por ali ainda e passo a filmar. Cara, essa galera que tá aqui no final vai chegar atrasada no jogo. Certeza, vai ficar do traste. Bem, vocês viram aí que quando eu cheguei aqui, tava de dia ainda. Primeiro vídeo que eu fiz em Laranjeiras, né? Lá em cima, lá no Salão Nobre e tal. Eram 2h e alguma coisa. São, neste momento, era 2h50, quase 3h. São 6h25, 4h aí. Vou botar aí 3h30, mais ou menos. Em todo o processo pra poder finalizar ingresso, impressão e etc. Não foi uma boa não, tá? Se ficasse assim, direto, fosse constante, eu sei que não vai ficar assim constantemente. A tendência é dar uma reduzida, até porque é a primeira operação. Mas se ficasse assim, direto, ia dar uma afastada boa de uma galera. Principalmente de galera como eu, porque eu saí de casa 1h30, se eu não tô enganado. Eu acho que era 1h30 a hora que eu saí de casa. São 6h26. E considerando que vocês viram aí a quantidade de gente que tem na fila, vai ter gente chegando atrasado, pô. E gente que saiu de casa 3h e pouca da tarde. Tá dando um período aí de... Vamos botar umas 4h pra você buscar o ingresso no processo todo, de fazer teste, etc. Não é viável. Não é um processo viável, não. Enfim, vamos pro Maracanã agora. Tá tudo quanto é rua fechada aqui em volta, e a gente não consegue acessar o estacionamento da imprensa. Tem que deixar passar direto já. Eu acho que a imprensa tá podendo passar direto. Não. A rua vazia. Dá pra deitar na Eurico Rabelo hoje. Ninguém. Agora, também não tem ninguém. Aqui é o acesso. Na Eurico Rabelo... Eu não lembro de cabeça, cara. Mas eu acho que aqui é o acesso da Sul. Será? O CSSB e CE é. É da Sul. Ok. E, cara, movimento bem fraco, hein? Né? Voltamos dentro, irmão. Não estamos dentro do Maracanã ainda. Que merda. Acabou o drama de torcedor. Se eu fosse torcedor, eu já estaria dentro do estádio. Mas tem que levar documento impresso também, como jornalista. Que, nossa, meu amigo. Um monte de papel, passando de mão em mão. Por que não faz isso tudo digital? Que sacanagem. Que raiva que eu tô disso. Só que aí, como eu já tô aqui no Maracanã, não tem lugar perto pra imprimir. Meu irmão vai imprimir pra mim. Tá, eu tô em frente ao prédio dele. Esperando que eu ia ter ligado o alerta de novo. Esperando. E ele vai imprimir. E eu vou atrasar a live, porque já são 7h29. Que saco, hein? Que saco. O jogo é 9h30. Aí, ó. Me salvou. Vai aparecer no vídeo lá. Antes que grite alguma coisa errada, a gente já tira aqui já. Série B, otário. Valeu. Valeu. Só pra não ficar descontextualizado. Meu irmão é vascaíno. Por isso que eu falei Série B. E eu achei que ele ia gritar Vasco em algum momento. Ah, 7h35. Tô com essa pulseira já de... Se eu quiser ir pra que bancada eu posso ir. E tô com essa daqui que é pra voltar pro Maracanã. Rá! Vamos ver se a live começa 8 horas, né? Agora eu já tô, já tô com crachá, ó. Peguei crachá. Finalmente. Tô todo liberado. O tamanho da loja que abriu do Fluminense aqui. Eu não sei se ela é do Fluminense ou se ela é... Fica trocando entre Fluminense e Flamengo. Mas você liga só. Cara, é a maior loja do Fluminense. É aqui no setor... Por enquanto tá no setor oeste. Maracanãs, camarote, etc. Vou dar uma mostrada aí. Coisa pra cacete, cara. Acho que é a única loja que vai ter todos os modelos. Vou ver qual copo que eu não tenho, né? Esse daqui eu não tenho. Então, já vamos efetuar uma compra. Uma compra na loja vai ter. Pra quem não tem algum modelo, ó. Da Umbro. Aqui tem as de boleiro. Eu tenho as três aqui. A branca. A tricolor. A do Amil Rio. A do Castilho Antiga. A Retro. Aí eu mais de boleiro. A Rosa. Tem Fluminense em jogo. Vai estar passando casaco. Tem todos os modelos, cara. Bem maneiro. A boa jovem, cara. Gente, é lentesca. Muito maneiro. E eu vou comprar isso aqui. Claro. Quem nunca fez o Tour Maracanã, ó. Aqui, ó. E bem maneiro isso aqui, por sinal, hein? Todos os crachezinhos dos jovens, 2018, camisa. Valeu a pena fazer. A gente passa aqui pra poder ir pro elevador. Tá aberto ali? Valeu. Vai poder subir. Eita, hein? Que horas são? Que complicação. São 7h51. Não vai dar pra ver aí, não. 7h51. A live, eu tô falando com você, ó. A live é 8 horas. Agora você entendeu por que eu me atrasei, entendeu? Hoje, todo esse trajeto... Eita. Estamos aqui. Daqui a pouco a bola rola. Vou dar aquela corrida, fazer a live. Daqui a pouco tamo aí. É isso. Primeira vez sendo cantado oficialmente no Maragana. E agora Marcão, né? Fecha com o Marcão, bora. É isso. Bora pro jogo. Rolou a bola. Tá valendo. Eu vou vim cá pro canto, onde fica a torcida, pra poder pegar a reação com um volume legal. Aqui em cima são as cadeiras cativas. Isso não tem quase ninguém aqui. Tem um ou outro torcedor só. Vambora. Vambora. Rolou a bola. Esse daqui, pra mim, é disparado o melhor ângulo pra se ver, João. E vai, Luiz. Esse ângulo aqui. Estamos de volta, mais ou menos. OMS foi pra casa do cacete. Mas beleza. Vamos lá. Falta, hein? Não tinha, vai botar na área. Ou vai direto. Botou. Subiu. É gol. É gol. É gol. É gol. Não, 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 não. Era o Fred, cara. Não tinha como perder. O quê? O que é isso, Fred? Vale. Boa, Luiz. Boa interceptação. Boa, Luiz. Vamos. Vai, Danilo. Vai, Danilo. Vamos. 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 Boa. Boa. Isso, Fred. Uh, uh. Rapaz, tá liberado mesmo a confusão aí. Eita, mano. Assim que o Manato... Hum. Era assim que ele ganha a torcida. Ele teve. Tá valendo. Que serra... Olha. Ah, Caio. Meu amigo, que sessão de pancadaria e carrinho e desarmes. Boa bola. Bom achado, Fred. Que bola. Vai. Vai, Manato. Pênalti. 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 Ele não deu. Ele não deu. Ele não deu o pênalti. Eu acho que ele foi com medo de dizer que foi o Manato que engiu. Contra-ataque. Vai, Danilo. Alô. 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 Nenê, hein. Pra que nenê, meu amigo? Não, Manato. A pessoa já estava se preparando para dar conta muito boa de caralho. Aí, olha! Caraca! Aparentemente, foi um pouco de Fortaleza. E eu não vi. Estava levantando aqui. Mas o time do Fluminense está reclamando. Está reclamando de quê? O pior de tudo é que a impaciência vai tomar agora os jogadores. É a primeira vez que o Fluminense está ficando atrás no placar no Brasileirão com o Marcão. E isso aconteceu ainda com a torcida. A torcida está apoiando, mas daqui a pouco, meu amigo... Ainda está, não vamos virar nem ser e a crítica é só a Danilo Barcelos. Se não empatar rápido... Vamos lá. Ih, Fred. Escanteio na área. Bola na área. 2 a 0. Outro gol de cabeça. Marcão estava com a mexida pronta ali. 2 a 0. Dois gols de cabeça. Rapaz... Xingamento veio com força, hein? Xingando o Mário, né? Danilo na bola. Vai jogar na área. Meu Deus do céu. Aí pediu, né? Aí pediu. Eu vou tentar ir do lado dali, ó. Peraí que o Fortaleza está vindo. Lá vem ele de novo. Olha só. Meu Deus, mas é absurdo. Me isolou. Vou tentar ir para o lado de lá. Eu já... Quer dizer, eu vou passar ali para poder gravar e tal e meter o pé, né? Mas já me... Me falaram que pode ter confusão. Vai dar merda, ó. Vai dar merda. Vai dar confusão. E empurrão para cá, empurrão para lá. Boba... Ih, Bobadilha entrou. Vai morrer. Vai morrer a gente. Aqui está assim, ó. Já tem PM aqui já. Está com um jeitinho de que vai dar merda. Vamos ver, né? É, meus amigos, vai acabar o jogo. Bola na área. Escorregou. Não chegou. Acabou. É isso. Todo aquele esforço... Para nada. Escreve aí, deixa o like. Ou não também, se não quiser. Tamo junto. Valeu.